São muitos os filmes franceses em competição neste Festival de Cannes. O primeiro a estrear foi o de Arnaud Desplechins, Frères et Sœurs, Irmão e Irmã. Uma família em ruptura direta, uma irmã habituada aos holofotes dos teatros, enquanto atriz acaba por se sentir ofuscada com a notoriedade repentina do irmão no ramo da escrita. Esta confessa-lhe o seu ódio, a partir daí nunca mais se voltarão a ver e quaisquer tentativas de reconciliação serão vãs, até à morte dos pais, um fator que vai acabar por provocar um confronto final entre ambos. O realizador Arnaud Desplechins foi buscar dois pesos pesados do cinema francês para encarnar estes irmãos em colisão direta. São eles Marion Cotillard e Mervir Popó. A família e os seus esgotáveis demónios a seduzirem os visitantes dos cinemas, já que o filme estreou no mesmo dia em França, em que foi exibido aqui no Festival de Cannes. A família e 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 a família